É uma receita realmente de família. Eu já sou a quinta geração a preparar essa receita, sempre nos natais. A receita é totalmente oral. Eu realmente não tinha a receita registrada. Então isso foi muito bom, porque agora eu vou registrar as tradições da minha família, vai ficar pra posteridade. Essa receita pra mim é amor. Tchau, tchau. 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 Tchau.